Ela chegou em mim, vamos fazer um bolado Me leva pro teu carro que eu vou te mostrar o que faço Do nada ela vem com uma pergunta absurda Ela chegou em mim, vamos fazer um bolado Me leva pro teu carro que eu vou te mostrar O nada ela vem com uma pergunta absurda Que loucura essa eu não faço essas coisas Mas como eu sou safado eu entendi de um modo errado Ei budonga, ela diz, tu cheira? Eu disse, depende Ela diz, tu cheira? Eu disse, depende Se tiver limpinha, raspadinha cheirosinha Se tiver limpinha, raspadinha Se tiver limpinha, raspadinha cheirosinha Ela chegou em mim, vamos fazer um balado E leva pro teu carro, meu motinho Do nada ela vem com uma pergunta absurda Ela chegou em mim, vamos fazer um balado E leva pro teu carro, meu motinho Do nada ela vem com uma pergunta absurda Mas que loucura é essa? Eu não faço essas coisas Mas como eu sou safado, eu entendi do modo errado O cheiro? Depende E aí? Se tiver limpinha, nas varinhas gelosinhas Se tiver em mim, nas varinhas Se tiver limpinha, nas varinhas gelosinhas Se tiver limpinha, nas varinhas gelosinhas E aí? DUDU 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 他的 grants By theова Therefore Also countries Cinco litros e o uisco Se carrega um aloló Deu duque de chão Por você dar um ar Deu carpa lá Por isso quer jogar Deu duque de chão Quero derrubar Cinco litros e o uisco Ao lugar da madrugada Ao lugar da madrugada Seu sacudelé, vou te joia Pra me arroz Ao lugar da madrugada Ao lugar da madrugada Seu sacudelé, vou te joia Ao lugar da madrugada Ao lugar da luz Seu sacudelé, vou te joia Aqui é o rei da pisadinha, o que não tô pisando no mundo Atualizou! Tu quer me encontrar? Quero te ver Vamos se aventurar, eu e você A escada do prédio já virou o nosso quadro E em cada andar a gente fica em sapato Eu e você, suado, no sexo bolado Eu e você, suado, no sexo bolado E vai tomar em cima, e vai tomar embaixo Meu safado, meu deus carro No cima é o escoberto, gente forte até o pé Tem medo de nada, não tem medo Você gosta de saber que tá me tem, mas com o que eu acabei Atualizou, Itabela? Acabar comigo Atualizou, Raíssa, vai garantir a ti, tamo junto Acabar comigo, acabar comigo Acabar comigo, acabar comigo E... Vai, Betinho, vai, Betinho Já quero correndo aqui, abraço Quero e as fãs, tamo junto Quero me encontrar, quero te ver Vamos se aventurar, eu e você A escada do prédio já virou o nosso quadro E cada andar a gente fica em sapato Eu e você, suado, no sexo bolado Eu e você, suado, no sexo bolado Eu e você, suado, no sexo bolado Vai tomar em cima, vai tomar embaixo Vai, Betinho, vai, Betinho É o safado Quero ver o traço Sim, eu soube Vai, Betinho, vai, Betinho Sem medo de nada Gosta do que ir Gosta de saber que tá me tem No escondido, vai acabar comigo Acabar comigo, vai acabar comigo Vai acabar comigo, vai acabar comigo Acabar comigo, vai acabar comigo Olha aí, ó Churrascaria dos Anilton Música Eita que meu amigo, minha filha tá bem gostosa, meu amigo Alô, carnaú, o nosso rei da pijaria Música E com o izinho, gandinha Ela reta, 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 pava e reta com a boca O dedo na bobeira, reta, pava perto do chão Ela é sensual, ela é pura, sensual Não roga pra ela mais Cheguei no tempo dela E falei assim, vem cada dia, vem cada dia, vem cada dia Você é tão gostosinho, né, Beli? Eu sou Puxei a manhã Eu sou, eu sou, bem sapatinha Eu sou, puxei a manhã Eu sou, eu sou, você vai rolar Eu sou, 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 eu Eu conheci uma gatinha Gostei da camada Ela é regressada Ela é regressada Ela é regressada Ela é regressada Ela é nova, ela é Fiquei bem pra cima dela Ele já fez o duro Porque a minha fé é bonitinha Assim gostosinha Puxa, vai Eu sou, eu sou Eu sou padrinha Essa anção Puxei a paninha Essa anção Puxei a paninha Eu sou de sapatinha Essa anção Puxei a paninha Essa anção Essa anção Eu sou de vergonhinha Essa anção Eu puxei a paninha E aí, repressor tá mexendo, bó Eu sou, eu sou Comigo a paninha Comigo a paninha Essa anção Não virem normal E aí, eu te busco a minha noite Puxei a paninha Puxei a paninha Você faz Tira a paninha Puxei 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 a paninha Para ver Você vai ter Mas eu te comento Na lenda Noite de Brasil Não vou conflutar Meus instintos Já que ele está Sacada É Da situação Na lenda Normal Ó E aí, eu te busco a minha noite Hoje é fode Pra todo lugar que ninguém vai nos encontrar E depois de estar de fode Vamos fazer a última noite Viver como se o amanhã Não fosse chegar Ó Tira a minha parte Puxei a paninha Vai 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 Do jeito Que só você faz Tira a minha parte Puxei a paninha Puxei a paninha Vai Vai Do jeito Que só você faz Vai 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 Apresentar o cão Nascente Atendedor Pra mais um